Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você sente que você conhece? Você pode me ajudar a fazer uma oportunidade de aprender. Você pode me ajudar a herать ao mesmo tempo. Você pode me ajudar a me ajudar a se encontrar uma vez mais circumstances. Você não pode deixar isso. Então, você pode me ajudar a se encontrar em casa. Estar um dia você encontrar uma coisa com trabalho dos ou um dia que a você se encontrar. Mas ele ainda não se enganou as pessoas de todos os que me ajudaram. Mas o que você tem que fazer isso? Se você tem que pensar em uma pessoa maravilhosa, mas eu não tenho que pensar. Eu não tenho que pensar com isso porque eu não tenho que pensar que isso não é muito, mas todo mundo. Eu acho que eu tenho que pensar na tua sessão que eu não tenho que pensar em mim. Então, eu esqueci de falar, não sei se que eu não sei se que eu não sei se que eu não sei. Eu não sei se que você não tem nada. Você não vai ter nada. Você não vai ter nada. Eu não sei se que você está fazendo isso. Eu não sei se que a gente tem um pouco mais que eu não sei. Eu creico que é uma ONLY entrega sua palavra e a mesma simples. Está tudo a cada vez mais uma coisa encosta de Tetraranta. A excelente coisa que você quer dizer que você quer dizer que quer dizer que você quer dizer Salman, você não quer usar o mundo novo que você quer dizer é que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer e aから 100% do seu dinheiro. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? A mamãe vai dar um salão na sua cabeça. Lá você não vai dar para você. Não vou dar para você. Por favor, mas eu não vou dar uma camada. Então, eu vou dar para você. Eu vou dar uma camada. Agora vamos fazer uma camada, você vai dar? Já que você vai dar uma camada... Eu vou dar uma camada na radio e na TV. Eu vou dar uma camada. Você vai dar uma camada? Você vai dar um camada. Por que não há confusão. Chegou, estou depressão. E o que você faz isso? Sim, a какая? Sim, sim, não sei. Não há muita fé, não há nada? Você já viu um avôo de quanto mais bem... Porque a gente tem um alas de outros. E até mais alguma coisa mais humildo. Por que não parejo com elas? Escutei para o bom trabalho. Louvre-lhe-lhe a ser um alas de limbo... Porque está me ativando toda uma comérida... Com certeza que você conseguiu tomar isso. Agora você caiu aqui. Eu não vou deixar o meu amor para você. Eu não vou deixar o meu amor, mas não vou deixar o meu amor. Eu não sei que você está aqui. Eu estava aqui, eu estava aqui e eu estava aqui. Você está comendo? Como vem? Vocês estão ajar ainda, mas talvez você tenha conhecido Faruá. Mas,บ describe esse bolso muito bom. A gente é uma capacidade de falar que não há mais nenhum primeiro. A gente não quer. Não, porque sempre tem que ter dinheiro. É claro que você está comprando aqui. Isso é assim. É bom que eu lheperá muito mais longe. Eu sou uma pessoa jogada, que seja vivo até o seu pai. Não, 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 não. E a minha família, eu vou falar? Eu sou lá, mas, agora eu vou falar. Antes que eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Eu faço isso? Eu já fiz todos os partos de tráquecer. Mas eu fiz tudo isso para pagar. Sabe por isso? Se tiver uma situação que a gente vai fazer aqui, Lá, 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 lá. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Como o alai, 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 o alai. Salam, Adek. Está aqui. como é que estou com mais saudades Baja, eu gostaria que estou me achando se sentir muito muito antes você já gostaria de tomar um alcance você está gostando? é claro, estou muito bacana mas a gente já está ficando bem eu não sei como eu nunca Eu não sei, eu não sei mas eu não sei eu não sei mas eu sei que sim A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?